Aplausos Olha a polícia, senha Leiro Ai, passa agora Pois se não passas Ficas sem carta e sem dinheiro O código está em vigor Não faltam reclamações Se padece o condutor Mas padecem os piões Olha a polícia, olha a polícia Olha a polícia, senha Leiro Ai, passa agora Pois se não passas Ficas sem carta e sem dinheiro Olha a polícia, olha a polícia Olha a polícia, senha Leiro Ai, passa agora Pois se não passas Ficas sem carta e sem dinheiro Dança o tango, o argentino Dança o samba, o brasileiro Dança de luvas, o saltinho O polícia, senha Leiro Olha a polícia, olha a polícia Olha a polícia, senha Leiro Ai, passa agora Pois se não passas Ficas sem carta e sem dinheiro Olha a polícia, olha a polícia Olha a polícia, olha a polícia Olha a polícia, senha Leiro Ai, passa agora Pois se não passas Ficas sem carta e sem dinheiro Pode o trânsito aumentar E os caras passarem mila Com o senha Leiro a falar Viva cidade, senha Leiro Olha a polícia, olha a polícia Olha a polícia, olha a polícia Olha a polícia, senha Leiro Ai, passa agora Pois se não passas Ficas sem carta e sem dinheiro Olha a polícia, olha a polícia Olha a polícia, olha a polícia Olha a polícia, senha Leiro Ai, passa agora Pois se não passas Ficas sem carta e sem dinheiro